Música Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UxTV. Nós que somos parceiros do Canal Futura e que também somos um canal de identidade. Hoje o CintiServe promove o primeiro encontro de coros à capela aqui em Caxias do Sul. E é sobre isso que a gente fala daqui a pouco no quadro Armazém Ensaio. Mas antes, hoje também é dia de estreia aqui no Armazém. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Amanhã, dia 5 de novembro, a Agência Experimental da Ux, em parceria com o Cinefos e a Disciplina de Planejamento e Relações Públicas, realiza cinema e a comunidade. Para comemorar a data, vamos realizar duas ações. Primeiramente, na parte da manhã, a partir das 9h30, a ação ocorrerá no CAMI São José, no bairro Cânio, com alunos entre 0 e 6 anos, todas crianças carentes. Já no período da tarde, a ação ocorrerá a partir das 14h30, no Centro de Convivência do bairro São Leopoldo, um público já voltado para idosos. A todas as ações, terão distribuição de pipoca, refrigerante e doces. Vale a pena conferir. O Cimex apresentou ontem os nomes dos empresários homenageados com o mérito Didi Abandera. Saiba mais na matéria de Jéssica Lima e Juarez Franco. O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, o Cimex, anunciou os nomes dos três empresários homenageados pela 22ª edição do mérito Didi Abandera. Desde 1987, o Cimex realiza a entrega do mérito para grandes nomes do setor metalúrgico. Recebem o prêmio nesta edição Amerigo Manzato, Leandro Sherman Tovani e Rogério Luiz D'Antoni. Isso realmente motiva a gente, incentiva a gente a gerar mais empregos, a gente produzir cada vez mais e levar o nome de Caxias cada vez mais distante. Fiquei muito surpreso pela indicação, fico muito orgulhoso também. Claro que isso aumenta demais a responsabilidade. Estou muito feliz por essa indicação, acho que vem considerar uma trajetória de sucesso que a gente tem tido na nossa vida. A cerimônia de entrega do Didi Abandera ocorre no dia 21 de novembro no Clube Juvenil em Caxias do Sul. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 3228 1855. Hoje rola o primeiro encontro de Coros A Capela aqui em Caxias do Sul. Por isso a gente recebe a Rose, a Carla e o Wagner. Sejam muito bem-vindos ao nosso armazém. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Rose, qual o objetivo desse encontro então de Coros A Capela aqui em Caxias? Coros A Capela, muito bem salientado Isadora. Para nós é sempre um prazer principalmente estar cantando, primeiramente estar cantando. Claro. O objetivo, o primeiro deles é que a gente acaba envolvendo mil pessoas ali, enfim, né? Porque no momento que tu está convidando outros coros, são pessoas que também gostam do que fazem, né? Com certeza. Aí o que acontece, é uma questão de integração, de fazer o que gosta e hoje especificamente nós estamos com a questão da junção dessa parceria com o Sindicerve. Sim. Que para nós isso é bem importante, até porque hoje 95% dos integrantes do coro são servidores do município. Olha que bacana, né? E o objetivo de ser o Encontro de Coros A Capela, por quê? O A Capela, não sei se todo mundo sabe o que significa, são coros que cantam sem acompanhamento de qualquer que seja o instrumento. Sim. Né? Então o objetivo é o quê? Que a gente possa usar o nosso instrumento principal, que é a voz. Muito bacana. Entende? Programação, Carla. O que vai acontecer hoje à noite? Nós vamos receber então quatro coros, tá? O coro em si, Sindicerve, recepciona três coros, que é o vocal Aldo Locatelli, o coro Unimed e o coral Monte Carlo. E aí há uma passagem de som e tudo mais, depois já a abertura, cada coro vai apresentar quatro músicas, né? Quatro canções e no final recebem um certificado de participação. Na verdade é um momento de confraternizar com esses três convidados nossos. Claro. E inicia 20h30 até uma hora e meia mais ou menos de duração. A gente depois vai ter um lanchinho todo mundo junto. Não podia faltar, né? A confraternização no final. E o importante também é que as pessoas que comparecerem, levem um quilo de alimento não perecível. Importante mesmo. Que depois nós vamos fazer as doações, né? E acontece aqui em Caxias do Sul. Aqui em Caxias. No auditório do Sindicerve. Do Sindicerve, isso mesmo. Então tá. Wagner, bendito fruto hoje. Representação masculina, Norma Zem, hoje. Qual é o sentimento de vocês de cantar com vários outros coros? Na verdade fazer parte de um mini festival, acho que posso dizer isso, né, Rose? Qual é o sentimento de vocês, Wagner? Olha, o sentimento é muito grande, inclusive, principalmente porque ser o primeiro encontro que nós estamos fazendo e o coro em si que tá promovendo esse, o coro em si Sindicerve tá promovendo esse encontro e é interessante também por ser a capela, porque a gente vai várias vezes, assim, em encontros de coros, mas sempre tem um instrumento acompanhando. E o a capela consegue escutar muito mais a voz, a sonoridade de quem canta, então é muito bonito pra quem ouve e pra gente que canta também. Tem algum telefone de contato, talvez e-mail pra quem quer tirar alguma dúvida, de repente quer levar um encontro pra sua cidade, afinal de contas a gente tá, né, passando o armazém aí pra toda a Serra Gaúcha. Tem algum telefone de contato, alguma outra forma? O telefone, então, é 548124-3999. Quem tiver interesse, só dá uma ligadinha. Só dá uma ligadinha. Quem é que vai fazer o convite pra quem tá em casa, então? Será que eu digo pro Wagner fazer o Bendito Fruto hoje? Ah, não tem problema, eu faço o convite, não tem problema. Pode ser, então, Wagner, contigo. Ah, então eu quero convidar quem está em casa, nos assistindo, que participe hoje, venha, traga um quilo de alimento não perecível e participe lá no auditório do Sindicerve desse primeiro encontro que nós vamos fazer de coros à capela. Vai ser muito bonito, vai ser uma alegria muito grande para os ouvidos e para que depois vai fechar os olhos e vai estar escutando aquele coro, aquela música que é muito bonita feita a capela. Com certeza. Antes da gente terminar o armazém, tá no finalzinho. Tem possibilidade de acontecer um segundo, um terceiro encontro, Rosa, assim, só para deixar o pessoal de casa. Com certeza. A gente já até está colocando como primeiro encontro, que é para que tenha o segundo, o terceiro e seja... Coisa boa vem por aí, então. Mas todo ano. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. Vocês são divertidíssimos. Com certeza. Nós que agradecemos. Assim, certeza absoluta que muita coisa boa vai acontecer hoje à noite lá no auditório do Sindicerve. Sejam sempre bem-vindos ao UxTV. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui. Todo mundo convidado, então, a conferir o primeiro encontro de coros à capela aqui de Caxias do Sul, no auditório do Sindicerve. Até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri